A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Está chegando o melhor repórter da região, Francisco José. Muito bem, meus amigos, nós estamos falando direto do CAPS, aqui do nosso município, CAPS do Ipú. E, meus amigos, estamos vivenciando a campanha, estamos no meio de setembro, estamos vivenciando a campanha contra o suicídio. Setembro Amarelo, uma luta pela vida, do enfrentamento às doenças de ordem emocional. Eu estou com a diretora desta instituição importante aqui do nosso município, a Gonçalina, que é um especialista em saúde mental. E essa campanha, ela cresce ainda mais em importância, Gonçalina, pelo momento que estamos vivendo. Forte abraço, Rádio FM Cidade, muito bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, FM Cidade. Bom dia, Francisco José. Eu queria dizer para vocês que esse momento é um momento atípico. É um momento atípico, porque o setembro amarelo, ele já traz sua carga de emoção. No mundo inteiro, ele já é trabalhado. Começou o movimento do Brasil em 2015. É uma responsabilidade de todos. É responsabilidade de todos. Esse ano, a gente se restringe ao movimento que, habitualmente, os profissionais de saúde e a sociedade que a gente convidava, chamava junto, costumava fazer por conta da pandemia. Que, certamente, irá deixar muitos prejuízos no tocante da saúde mental. Então, existe um momento que o chamado é mais especial, porque vai chegar uma pandemia que não tem máscara, nem protetor facial, nem vacina, nem álcool gel. Mas existe uma coisa que acontece nela. É o isolamento social que leva ao suicídio. As outras coisas que eu falei, os outros artefatos, eles não irão adiantar. Então, precisamos de muita força, de muita coragem, de muita luta da sociedade, partilhar como irmãos esse momento, porque ela vai deixar um saldo negativo. Já está aparecendo. Quer dizer, Gonçalina, que nós estamos vivendo, paralela a esta pandemia do vírus, do novo coronavírus, da Covid-19, a pandemia também das doenças psíquicas. Sem dúvida. Há muito tempo, há mais ou menos uns dois anos, a gente já vem sinalizando, a Organização Mundial de Saúde, já vem sinalizando para o número de aumentos de casos de ansiedade, de depressão. E isso a gente também já vem sinalizando que precisa-se fazer algo mais efetivo nesse sentido. Porque as pessoas vão precisar de apoio psicológico, e nisso não vai ser uma instituição que vai ser resolvida. precisa ter todo um, como eu diria, uma prevenção, uma prevenção para não se chegar numa situação de que haja um tratamento mais severo. E setembro, ele já é conhecido como setembro de prevenção ao suicídio, porque isso já é marcante no mundo, quando um jovem, Mike Mustang, ele transformou, ele tinha uma habilidade muito grande com a mecânica, e transformou o Mustang dele em amarelo, e cometeu suicídio em alta velocidade. Mas nunca ninguém entendeu por que que um rapaz jovem, alegre, tentou suicídio e conseguiu. E o amarelozinho foram os colegas de várias cidades e de escolas, que tomaram a iniciativa de fazer aquele visazinho que coloca amarelo. Aquele lacinho, né? É, o lacinho. E representando. Um ano depois, um professor recebeu de uma amiga dele, e tinha alguns achados, informes, aquelas frases soltas. E o amarelo em referência ao Mustang amarelo. Ao Mustang amarelo, certo? Então, é... Tudo tem uma causa. Tudo tem uma causa. Tudo tem uma causa. Então, um ano depois, isso refletiu da morte dele, Mike Mustang, e desde então os pais vêm fazendo esse trabalho. E nós aqui abraçamos o município de Ipú, em 2015, essa marcha com a sociedade. Ela é uma responsabilidade de todos. Então, fiquem de olho e de ouvidos abertos. Seja solidário. Ouvir ainda é a melhor solução. Falar ainda é a melhor solução. Escute. Sabe quando se diz que Deus diz que a maior misericórdia de uma pessoa para com outra é ouvir? Porque quando você sabe ouvir, você está sendo misericordioso. Porque tem tanta gente que precisa só ser escutada. Precisa de uma escuta. Exatamente. E isso pode salvar vidas. Isso pode salvar vidas, perfeitamente. Você escutar, dar atenção. E além do mais, a gente tem que agir, não só como profissional, nós temos que pensar como filhos de Deus. Que nesse momento, o céu está voltado para essa terra, atrás de filhos que deem suporte, socorro, de todas as maneiras. A pandemia, ela tem levado muitas vidas, tem ceifado muitas vidas. Mas eu olho para ela como uma bênção, porque ela veio para uma reflexão muito profunda. Perfeitamente. Qual a sua percepção? Os casos de caráter psiquiátricos aumentaram durante essa pandemia? Qual a movimentação aqui no CAPS, nesse sentido? Qual a estatística aqui em Ipú de casos de ordem emocional, Lansalina? Como é que nós estamos? Muitas tentativas de suicídios ou suicídios? Não, nós iniciamos até o mês já com realmente uma tentativa. Agora, os casos de ansiedade, de pânico, tem feito com que não o CAPS, porque, como eu lhe disse, ele não é um paciente para cá. Aqui são pacientes graves, severos, persistentes. Mas a gente sabe que as outras unidades hospitalares, serviços particulares, tem sido muito solicitado, né? E, principalmente, serviço de psicologia, que nem particular não está se encontrando. Meu Deus do céu! A procura está grande. A procura está grande. E a demanda está insuficiente. Você diria isso? Falta profissionais para essa área? Eu acho que sim, eu creio que sim. Pelo momento que nós estamos vivendo, porque não se pode atender uma grande demanda, né? Verdade. Não se pode atender uma grande demanda. Tem que saber quanto se vai atender, como se vai atender, até os espaços que se possam lotar. A gente está respeitando tudo. E no serviço particular, no serviço privado, acontece da mesma jeito e até de forma mais severa. Eles estão chamando só na hora do atendimento, é que dá uma ligada, olha, daqui a pouco é o seu horário e tal, para evitar a questão da aglomeração. Perfeito. Quais os atendimentos aqui do CAPES? Em que situações se deve ir em busca dessa instituição e seus respectivos profissionais? Só quando esse paciente, como eu lhe disse, aqui é um local que a gente atende pessoas com transtornos severos e persistentes. Quando já passam pelos profissionais da área, né? Das outras áreas. Quando, assim, começa tudo aonde? Lá no seu posto de saúde, lá na atenção básica. Para ser tratado lá. Para quê? Para evitar que chegue ao ponto de vir para o CAPES. Esse é o grande lance. É que os casos leves e moderados, como está nas normas dos atendimentos da atenção básica, a saúde mental é para ser atendida na atenção básica, os casos leves a moderados. Os moderados acompanhados pelo CAPES, uma coisa chamada de matriciamento, que é aquele que a gente vai na área. E aqui o que é feito? Qual o trabalho que é feito com eles, com esses pacientes? Aqui vai de tudo. Acolhido, quando ele realmente é um caso para cá, ele é acolhido. Acolhido no sentido de um atendimento. O acolhimento, dependendo do caso, vai dar uma hora, 40 minutos, 45 minutos, mais de uma hora, dependendo da dificuldade. E daí a gente faz um projeto terapêutico com esse paciente. O que é esse projeto terapêutico singular? É dizer se esse paciente vai precisar de quê? De psiquiatria, de enfermagem, de consulta de enfermagem, de terapia ocupacional, de psicoterapia, de socialização de grupos, que também estão suspensos nesse momento de vida da pandemia, de assistência da farmácia, que não é só uma dispensação de remédio. Nós temos o farmacêutico que faz todo esse trabalho, que fala sobre a medicação, os efeitos da medicação, como devem ser tomados. E é uma agenda remarcada para todos os profissionais, conforme a necessidade desse paciente. Dependentes químicos são assistidos aqui também? Não. Não? Já foram. Já foram, né? Hoje tem o CAPS-AD, o CAPS de álcool, crack e outras drogas, que inclusive foi uma batalha minha para fazer essa proposta para o Ministério e que em 2017 foi aprovada. O bom de tudo isso, né, Gonçalina, embora seja um problema muito difícil, muito complicado, e você lutar contra os seus próprios pensamentos, contra as suas próprias emoções, o bom de tudo isso é que tem tratamento e em muitos casos os pacientes se recuperam. Em muitos não. Na maioria dos casos. Na maioria dos casos. E permanecem. Alguns recebem altas, voltam para a sua unidade de referência, lá na sua região, no seu posto de referência. Alguns permanecem aqui por mais tempo, porque necessitam realmente de uma outra proposta de tratamento. E outros realmente conseguem sair e ficar bem. Mas aqueles que não ficam totalmente recuperados, eles se ressocializam novamente? Sim, é por isso que existem. Vivem normalmente na sociedade? Vivem, convivem. Porque estão em tratamento, mas estão, né... Como diz o Caetano Veloso, de perto ninguém é normal. É verdade. Se eu tivesse que dizer aqui tudo o que eu pensei, sem filtrar nenhuma palavra, sairiam verdades que os ditos loucos dizem. São verdades, são verdades nuas e cruas, sem nenhum filtro de palavras. Sem dúvida. Uma orientação, nesse finalzinho da nossa entrevista, com Salina, minha amiga, grande artista também da música. Uma orientação para quem se encontra enfrentando problemas psicológicos. Ninguém é louco, como você está dizendo, ou todos somos loucos, ou não existe o normal, sob o ponto de vista das emoções. É, eu costumo dizer assim, somos todos loucos, alguns que sabemos administrar nossa loucura. E o que eu deixo como mensagem aqui, eu que sou uma profissional que ama a saúde mental, brigo por eles em qualquer lugar que eu estiver, e os colegas sabem disso, que eu faço enfrentamento por eles mesmo, sabe? Me sinto no lugar deles, não sou eu, mas poderia ser eu, alguém da minha família. E eu chamo a sociedade para o respeito, para o respeito por essas pessoas, que a sociedade tanto discrimina, sabe? Tanto discrimina. E a família é outro ponto muito importante, porque se a família, que é a única ponte de apoio de verdade, que a pessoa acha que tem, não der esse apoio, vai ficar mais difícil, porque a família tem que brigar por esse paciente tanto quanto nós, muito mais do que nós. Forte abraço, minha querida, como é que está a família? O professor Agenô, os filhos, sua família é de grandes músicos aqui, de grandes talentos. obrigada, graças a Deus. E quem canta seus males, espanta? Espanta, espanta, sem dúvida nenhuma. Inclusive, em épocas passadas, a gente vai mudando e não vai achando mais tantos talentos, mas a gente tem um grupo que era desenvolvido por mim, de musicoterapia, era um coral aqui. E isso funcionou maravilhas, e a gente deixa essa proposta aí para quem vem atrás, mais novo, para quem vier depois de mim, com novas propostas, com coisas melhores, com pensamentos mais inovados, e é isso. Um feliz setembro amarelo, com muitas alegrias, e cada vez mais com amor à vida. E que nós contabilizemos cada vez menos suicídios, pelo menos, se não as tentativas, mas pelo menos os suicídios, a gente esteja com o número bem abaixo, que a gente vai ser muito recompensado por isso, no outro lado, numa outra dimensão. Sem dúvida. Forte abraço. Para você também, obrigada a todos. A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. O repórter Francisco José.